Bom, o que uma pessoa que tem como objetivo perder gordura pode fazer para que ela evite esse tipo de situação que eu passei? E por que isso? Primeiro, porque eu tinha um prazo. Então, o atleta tem uma data e isso ajuda. Porque chega um momento que você começa a contar dia, hora e minuto. De tão sufocante que é essa condição. Treino pesado, cansaço físico, insônia e restrição calórica. Teve um momento que a minha insônia era tão grande, né? E quem cuida dessa parte minha de metabolismo, essas coisas, é o Kaminsky, né? Aí eu ligo pro Kaminsky e falo, Kaminsky, eu não tô dormindo. Aí ele faz isso e isso. Aí eu durmo. Daqui a pouco passa uma semana. Não adianta mais, né? Não deu mais. Só que o Kaminsky faz? Ele é muito crânio, cara. Ele é muito gênio. Ele não queima todas as fichas de uma vez. Ele vai, né, Kaminsky? Explica. Ele vai colocando coisas aos poucos. É, a gente vai achando o que que é. Primeiro, antes você tava irritado, sem tremo. Não. Sem tremo já tava irritado. Tava irritado. Com a restrição calórica. A gente, ah, acho que é dopamina. Então vamos suplementar aqui. E aí, uma formulazinha bem natural. E a gente vai, aos poucos, né? Aumentando. Mas isso aí, a pessoa tem que saber as perguntas-chave, né? Porque às vezes não é um chute, né? Você tem que saber, assim, o que a pessoa sente. Se ela consegue pegar no sono, mas acorda ou se ela não consegue pegar. Então, são várias coisas diferentes pra você sacar qual que é o problema. O meu, por exemplo, eu não tenho dificuldade de pegar no sono. Eu pego no sono. Até que rápido. Por exemplo, ah, vou dormir, por exemplo, meia-noite. Pego no sono. Três horas, acordo. Aí, pra voltar. Cara, não vai. Aí passa três, passa quatro. Fala, meu Deus do céu. Não, e tem que entender também o tanto de compromisso que a pessoa tem. É. Então, assim, eu sempre falo isso do Renato. O Renato, ele conversa com a gente, mas ele já tá pensando em outras três coisas ao mesmo tempo. Daí você pensa, ah, nem ouviu o que eu falei. Aí ele te responde, fala, filha da puta, nem ouviu. Ele dá o prazo. Ele dá o prazo. Você manda mensagem, o prazo é aqui. Ele fala, um pouquinho antes, ó. É, é bizarro, assim. Mas por quê? Tem muita coisa pra fazer. Porque é Max, porque é Probiótica, porque é Casa dos Atletas, porque é Ironberg, porque... É muita coisa. Não, a fábrica e uma grande coisa. A galera, eu até esqueço, às vezes, que você tem fábrica. É, e assim, eu tenho outra coisa que só o Maurício que acompanha. Porque eu tenho outros compromissos voltados ao empreendedorismo. Por exemplo, eu tenho um contrato de patrocínio com um instituto de educação chamado Eu Me Banco, que é o maior instituto formador de profissionais da área financeira. Então, turma nova, eu faço a abertura motivacional da turma. Tem podcast aqui voltados ao empreendedorismo. Eu tenho o patrocínio de um banco de investimentos, que é o banco que cuida do meu dinheiro, que é o Ativo Investimentos. Então, tem uma série de outras coisas. A gente tem algumas ações lá dentro de empreendedorismo. E tudo isso vai tomando energia. Não dá para chegar para o cara e falar, eu estou irritado hoje, porque eu estou em preparação. Não tem nada a ver com isso, teoricamente falando, no mundo do empreendedorismo ali. Você tem que ir resolvendo. O que a pessoa pode fazer para minimizar esses impactos no que diz respeito à dieta? Tomar cuidado com a restrição calórica. Existem alguns alimentos que ajudam isso a resolver. Fazer refeição livre às semanas de semana. Qual a estratégia que você recomenda para que a pessoa reduza o estresse quando ela está de dieta? O problema é aquela ânsia de querer perder peso rápido. A primeira coisa que o pessoal faz é tirar principalmente o carboidrato, porque é o mais simples e o mais visual. Só que como o emagrecimento não está relacionado apenas a ele, está relacionado ao valor calórico total, por vezes o nutre ou a pessoa tem que entender que o quanto ela vai dar de carboidrato dentro da restrição, às vezes é melhor do que ela colocar uma quantidade maior de gordura no valor calórico. Por exemplo, se eu tenho 50 de carboidrato dentro de uma restrição calórica e a pessoa pega e coloca mais gordura, eu vou ter que tirar do carboidrato, no cálculo. Então manter o carboidrato dentro da restrição faz você ficar com uma cognição melhor, o treinamento fica com uma qualidade melhor e você meio que economiza um pouco de massa magra. A proteína é importante e principalmente fibra e volume. A gordura teoricamente é o último nutriente que você vai se preocupar. Então é o contrário do que se coloca na internet, né? Tipo, corta o carbo, coloca bastante proteína e vamos ver o que vai dar. Como faz? A gente sabe que glicogênio e água vai rápido e a pessoa para de perder peso e ela não tem mais o que fazer na dieta. Então é mais fácil ela pensar, bom, consigo manter um teto calórico aqui, dentro desse teto eu tenho carboidrato, proteína e gordura e eu vou mantendo isso. Se eu fizer um corte muito drástico, eu não chego até o final para aguentar o tranco. Então o carbo está relacionado ao estresse, ao cortisol, a parte de fome a partir das 4, 5, 6 horas da noite, você começa a ter muita fome à noite pela restrição do dia. Então o ciclo circadiano conta também o carboidrato. Então são várias pontas. Até a produção de melatonina. Exatamente. Por exemplo, o Renatão, se ele tivesse só, sei lá, 100 gramas de carbo para comer no dia, numa restrição calórica, eu provavelmente pegaria uma parte desse carboidrato e colocaria na sua ceia. Para ajudar na serotonina, mais o relora, a ashwagandha, murungu, passiflora, o que for para desligar. Porque daí eu tenho pelo menos um carbo ali para ajudar um pouco no sistema nervoso central em trocar serotonina para melatonina. Então o carbo é um dos marcos mais importantes para você manter controle de treino e psicológico. E aí você não passa tanta fome. Mas trocar por gordura é o erro. Não, eu não coloquei nada de gordura. Nesse ponto, a trata de fisiculturismo, ele tem uma evolução muito grande atualmente na nutrição. Ele não troca gordura para o carboidrato. É, e a outra coisa que... Perdão, ele não troca carboidrato para o carboidrato. Ele cicla, né? Cicla. Cicla. A outra coisa que eu acho importante é fugir de resultado rápido. Porque todo mundo, o que mais chega para o Donato, com certeza, é a pessoa que diz assim, já tentei de tudo. Nada me emagrece. Nesse já tentei de tudo, sempre é extremo, né? Então a pessoa vai lá, perde 5 quilos, tem rebote. Perde 10 quilos, tem rebote. Por quê? Porque faz uma restrição muito forte. Então às vezes você tem que pegar e falar para a pessoa, olha, meu objetivo com você é uma mudança de vida. Para você mudar de vida, esquece a balança. A gente não vai fazer uma dieta para você perder 5, 10 quilos. Não. A gente vai mudar a tua forma de ver o alimento. Você vai comer diferente. Eu quero que você tenha energia para treinar bem. Porque eu sei que o que transforma o corpo é a musculação. É o treino. Então eu não vou te fazer uma restrição que te impeça de treinar.